Olá, boa tarde a todos e a todas. Queria começar agradecendo ao Instituto Votarantim por esse convite, num momento tão oportuno, já que estamos vivendo várias situações, vários episódios em que a questão racial e a questão da desigualdade no Brasil tem surgido de uma maneira mais evidente, tem sido comentada de uma maneira mais evidente, não só no Brasil, mas também nas Américas. Então, a oportunidade que temos agora é fundamental para que a gente possa conversar um pouco sobre como que se produz essa desigualdade racial no Brasil e qual a importância de termos em vista, termos no nosso horizonte, a igualdade racial como uma forma de constituir democracia na sociedade brasileira. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouco com vocês hoje. Eu queria começar lembrando uma fala muito recente do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, em que, discutindo sobre as verbas e a participação da população negra, de candidatos e candidatas negras, nas disputas eleitorais, acabou produzindo uma fala que, com certeza, vai entrar nas análises da história. Ele disse o seguinte, Há momentos na vida em que cada um precisa escolher em que lado da história deve estar. Hoje afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo e dos que querem escrever a história do Brasil com tinta de todas as coisas. Essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, ela é muito emblemática, porque ela nos faz perceber que o debate sobre o racismo estrutural já se encontra profundamente enraizado e tem conseguido conquistar a opinião pública e o debate tem caminhado para certos espaços de poder que são muito... que até certo momento foram impermeáveis à discussão sobre o racismo e sobre as desigualdades no Brasil. Então, essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso nos faz perceber o peso e o reconhecimento do racismo estrutural. Mas como que se produz o racismo estrutural? É comum, é muito comum se dizer que não é possível falar de que o Brasil é um país racista, porque na nossa Constituição nunca houve nenhum tipo de missão às desigualdades colocadas entre as populações brancas, negras e indígenas. Então, é muito comum se dizer no Brasil que desde pelo menos a década de 60, a década de 70, quando o movimento negro começou a pautar o debate sobre o racismo no Brasil, já se tinha várias medidas legislativas que procuravam proibir o racismo, coibir a prática do racismo no Brasil. Mas o que vemos é que, ao longo dessas últimas décadas, o debate tem caminhado no sentido de ver o racismo não apenas como atitudes pessoais, individuais, formas cotidianas de discriminação, mas como algo que organiza a sociedade brasileira, como algo que marca os lugares sociais no Brasil. E como é que isso se faz? Então, no meu livro, O Jogo da Dissimulação, eu pesquisei sobre os projetos republicanos no final do século XIX, sobre o fim da escravidão no Brasil. A abolição aconteceu em 1888. E a proclamação da república em 1889 é uma diferença cronológica muito pequena, e isso diz respeito ao modo como esses dois processos, essas duas mudanças enormes, fundamentais na sociedade brasileira, foram feitas de modo coordenado, foram feitas de modo articulado. E naquele momento em que se discutia o fim da abolição, o fim da escravidão e o fim do sistema representativo monárquico no Brasil, o que era colocado foram vários projetos, a grande maioria postos no leque das ideias liberais. O liberalismo organiza a pauta dessas mudanças sociais, políticas e econômicas do Brasil no final do século XIX. Então, tanto a abolição quanto a república são projetos construídos dentro do espectro das ideias liberais. E a gente vai perceber que, nesse momento, os projetos que projetavam, os projetos que concebiam como seria esse mundo sem escravidão, pensaram em acabar com o trabalho forçado, criar formas de garantir a imigração, mas nada foi pensado, pelo menos pelo Estado, no sentido de diminuir ou dirimir as desigualdades raciais. Isso não quer dizer que o que aconteceu foi um mero acidente, foi um acaso em que a república recebe, digamos que uma herança maldita do passado escravista. Na verdade, esse projeto republicano que se tornou vitorioso, que prevaleceu nas disputas entre várias concepções de república que estavam na pauta da sociedade brasileira nas décadas de 1870 e 1880, o projeto vitorioso, o projeto que se tornou hegemônico, ele previa uma grande mudança, que era o fim da escravidão, mais reteve, mais preservou, mais cuidou de manter as hierarquias que tinham sido fundadas em quatro séculos de escravismo. E quando eu digo preservou, eu estou querendo dar ênfase à ideia de que é parte da constituição da república no Brasil, a noção, o plano de manutenção de hierarquias sociorraciais. Agora, isso foi feito de tal maneira, por isso que o meu livro se chama O Jogo da Dissimulação, em que isso não veio a ser traduzido num conjunto legal, ao contrário do que a gente viu acontecer em outras sociedades que contemporaneamente ao Brasil também estavam nesse processo de mudanças políticas em que a escravidão começava a ser uma instituição ultrapassada, uma instituição que deveria sair da pauta das sociedades americanas naquele momento, da América naquele momento. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, em que a escravidão acabou com a guerra muito sangrenta, na década de 60 ainda, na década de 1960, a gente vai ver que já naquele momento se pensava em como estabelecer alguns critérios, algumas prerrogativas de cidadania, como manter a separação, criar populações apartadas, separadas, inclusive criando barreiras para que elas convivessem entre si, mas criando algumas prerrogativas de cidadania para essa população negra. É óbvio que o que se teve como resultado disso, além de um prolongamento muito grande das disputas entre as populações negras e brancas nos Estados Unidos, é a produção de uma forte desigualdade racial. Entretanto, aquilo não foi silenciado no debate sobre o fim da escravidão. Da mesma maneira, em Cuba, em que a escravidão acaba também na década de 1970, de uma maneira bastante contemporânea ao processo que acontecia no Brasil, o debate sobre a igualdade racial e os mecanismos para garantir a igualdade racial foram colocados em pauta no momento em que se debateu, no momento em que se constituiu o projeto do pós-abolição. É evidente que isso também produziu desigualdades, mas o reconhecimento do problema, o reconhecimento da ideia de que havia uma disparidade, havia uma desigualdade racial muito grande colocada ali, e com certeza foi fundamental para se construir outras possibilidades de superação dessas desigualdades. Pois bem, no Brasil, só em alguns momentos excepcionais, como nessa fala do ministro Luiz Alberto Barroso, a gente nota o reconhecimento do Estado brasileiro, ou de representantes do Estado brasileiro, de que a desigualdade racial está estruturando o Brasil, está estruturando a sua ordem e provocando, por isso, desordem. Porque não é possível imaginar que uma sociedade em que a população negra representa 56,10% de toda a população, mas que entre essa população negra, que é a maioria numericamente no Brasil, ela é minoria, uma vez que ela está, consta como 64% entre os desempregados, e entre aqueles que estão no subemprego, entre a população negra, que tem emprego, 47,3% está subempregada. Isso quer dizer que a grande massa trabalhadora, a grande massa produtora de riquezas da sociedade brasileira não consegue alcançar padrões mínimos de exercício de cidadania. Só para a gente ter uma ideia, e aí aproveitando já o debate recente sobre os trainees, que a Marazinha Luiza propôs, apenas 6,3% dos gerentes, dos cargos de gerência das grandes empresas no Brasil são ocupados por empresários ou empresárias negras. Isso é muito representativo do lugar subalternizado que essas populações, que a população negra, que nós negros ocupamos hoje. Um outro dado extremamente chocante é que nas universidades públicas há apenas 16% da população de docentes é formada por professores negros. Se formos pensar quantos desses números correspondem a professoras, a mulheres negras, é ainda menor. Então, no universo em que somos 56% da população, somos apenas 6% nos cargos de chefia, de gerência nas grandes empresas, e somos apenas 16% entre os docentes nas universidades públicas. Esses números, essa disparidade, ela não é o resultado apenas de méritos, ela é o resultado de uma construção histórica, e essa construção está no alicerce da sociedade brasileira. Por isso chamamos o Brasil de um país formado a partir do racismo estrutural. E como é que isso se fez, já que isso não estava em dados, em leis, isso não estava em planos explícitos do Estado brasileiro? Bom, para começar, criando mecanismos, criando barreiras que impediram que essa população pudesse ascender, que pudesse transitar de maneira vertical na sociedade brasileira. Então, a precarização das escolas, a pouca atenção dada à formação escolar dessa população negra, todas as formas de violência que vão sendo construídas já a partir do primeiro momento da República, para vocês terem uma ideia, um dos principais primeiros decretos do governo republicano, ainda em 1990, constituíam a polícia e constituíam gabinetes de identificação em que as formas de caracterização daqueles que seriam vistos como criminosos, suspeitos, invadios, ou seja, uma população indesejável na cidade eram dadas a partir de características pensadas pelo racismo científico, que são teorias, que foram teorias, que circularam nos ambientes acadêmicos brasileiros exatamente no mesmo momento em que a escravidão acabava. Então, há uma... Isso não se fez de um modo como uma coincidência, houve uma convergência dessas teorias para dentro dos espaços de poder que vão constituir as elites republicanas. Então, quando a gente olha, por exemplo, os principais locais de disseminação dessas teorias, a gente vai olhar para as faculdades de medicina, para as escolas de direito, para as escolas de engenharia, de onde saíram as principais elites, os principais governantes da ordem republicana já nos primeiros anos da década de 1990, enquanto a república se instala no Brasil. De lá para cá, o que é que temos visto? Uma acentuação desse nível de desigualdade, porque o não reconhecimento de que o racismo é estruturante e que ele não se dá apenas no plano individual, mas que ele se dá como uma política silenciosa de Estado, faz com que esse próprio Estado não garanta, não tenha em vista uma ordem democrática em que essa desigualdade seja o seu principal objetivo. A gente tem a expectativa de que, no momento em que passamos por uma nova crise política, a gente consiga perceber uma disposição do Estado brasileiro no sentido de fazer valer uma ordem política que seja igualitária e que tenha em vista a promoção da inclusão das populações negras nesses espaços até então reservados, exclusivamente reservados para esses sujeitos que não teriam apenas a marca da sua descendência africana, que não carregassem características lidas como marcadores raciais, uma vez que esses marcadores também são construções sociais, eles não são dados de formas biológicas. as ciências humanas continuam lidando com o racismo como um fenômeno social, como a produção da desigualdade a partir de diferenças que são vistas como inferiores e superiores, hierarquizadas. Então, o que a gente pretende é que essa lógica da desigualdade seja assumida pelo Estado brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Os governos, a sociedade civil, o empresariado, as organizações sociais precisam assumir que vivemos numa ordem liberal, republicana, que nunca teve em vista garantir qualquer tipo de igualdade. E que, assim sendo, ela não se pode dizer democrática. Não é possível imaginar uma ordem democrática em que a desigualdade faz com que 56% da população represente apenas 6% daqueles que poderiam estar em lugares de decisão, falando apenas na... me referindo apenas à iniciativa privada, aos empregos da iniciativa privada. Então, o que é a minha ideia, o meu convite, a minha expectativa é de que essas iniciativas, como essa incrível, elogiosa, iniciativa do Instituto Foto Anantim, se multiplique no sentido de que possamos, de fato, alcançar aquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso preconizou quando defendeu a distribuição de financiamentos e tempos de propaganda com verbas públicas para candidatos negros nas eleições de 2022. a de que, em algum momento, a gente possa viver num país em que a história do Brasil possa ser vista com a tinta de todas as cores. E eu gostaria de acrescentar um pouco mais a essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso no sentido de que a nossa expectativa é de que a história do Brasil possa ser pintada com tintas negras e com as tintas dos povos indígenas na sociedade brasileira. já que também fazemos parte dessa ordem e mantemos a lógica do trabalho, a lógica do progresso e a disposição para fazer desse país uma sociedade democrática e republicana. É isso. Muito obrigada.